em estaque gráfico, somente onde o relator relata a matéria em questão. Pelo tempo de liderança, deputada Gleice Hoffman, do PT, você tem quatro minutos, deputada Gleice. Enquanto isso, um minuto, senhora presidente. Apenas para ratificar a importância do projeto. Deputado, só um minutinho, nós vamos ouvir a líder e depois, tempo de liderança, depois eu passo a você. Senhora presidente, senhores deputados e deputadas, eu subo a essa tribuna para fazer uma proposta. Uma proposta a esta casa, uma proposta ao Jair Bolsonaro, que mandou a proposta de reforma da Previdência. Gostaria que aqueles que apoiam essa proposta pudessem viver um mês, um único mês, só um mês, com 400 reais. Porque 400 reais é o valor do piso da aposentadoria ou da assistência que a proposta de Previdência Social traz para os trabalhadores brasileiros. 400 reais. 400 reais é o que a maioria desta casa gasta num jantar, talvez numa garrafa de vinho, mas é o que o governo Jair Bolsonaro está propondo para o povo. Logo ele, o presidente que se aposentou aos 33 anos de idade e que recebe 27 mil reais por mês. Não precisa olhar um aos outros aqui para aceitar a proposta. Olhe para quem trabalha nessa casa, para quem faz aqui os serviços gerais, para quem serve o nosso cafezinho, para quem limpa os corredores do Congresso. Essa gente sacoleja para chegar aqui nos ônibus desde a periferia. Essa gente tem criança para criar, casa, tem família. Tem que dizer para eles que o que se estão propondo para a Previdência é que para eles se aposentarem com o salário que ganham agora, que já é um salário pequeno, um salário de dificuldade, eles terão que contribuir 40 anos. Porque se não contribuírem por 40 anos, ganharão 400 reais. Isso é uma vergonha nacional que se faz com o trabalhador e com a trabalhadora brasileira. 400, 600 reais. Quem é que vive com esse recurso, com o salário pequeno que as pessoas ganham, com o desemprego que tem esse país? Só um governo que não discutiu, que não teve coragem de, na campanha, fazer o debate. Devia ter dito para os seus eleitores. Eu vou mandar uma proposta de reforma da Previdência que vai aumentar o tempo de contribuição do trabalhador. Eu vou mandar uma reforma da Previdência que vai reduzir o piso de um salário para 400 reais. Eu vou mandar uma reforma da Previdência que vai tirar os direitos do trabalhador e da trabalhadora rural. É de ter vergonha na cara. Então, para esse pessoal que é vociferante aqui no plenário, na defesa desse governo, tão moralista, vivam com 400 reais. Se alguém aqui conseguir viver com 400 reais por mês, vai ter moral para votar a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Porque se não conseguir isso, é melhor que a gente coloque essa reforma no cesto do lixo. O povo brasileiro não merece isso. 50% da nossa população vive com até dois salários mínimos e não consegue emprego a vida toda. Como que vai pagar a Previdência? Nós construímos um sistema de seguridade social nesse país, de proteção das pessoas, para que o mais pobre pudesse ter condições de sobreviver. Eu quero deixar essa proposta na casa. Aqueles que tiverem dignidade, aqueles que tiverem coragem, que gastam 400 reais em jantar, vivam com 400 reais. Só assim vocês terão moral de votar uma reforma da Previdência tão atrasada e tão má com o povo brasileiro. E hoje ainda saiu a notícia que sequer a inflação vai ser colocada para reajustar esses salários. Pensem, senhores, nós vivemos num país onde a maioria é pobre, onde as pessoas se viram para viver. Então, os senhores que ganham perto de 30 mil reais, tenham a decência de não votar uma reforma da Previdência que retira direito dos mais pobres. Nós estaremos aqui, a bancada do PT, que sempre esteve ao lado do povo brasileiro, junto com o Lula, que sempre deu dignidade ao povo brasileiro, defendendo o povo e os trabalhadores. Mas deixo a proposta. Vivam com 400 reais e vocês terão moral para votar a reforma. Para oferecer... Passa-se a discussão. Para falar, por favor, a matéria, a deputada Bia Kicis, em seguida a deputada Érica Cocay. Obrigada. 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 Obrigada.